E aí Skolash, tá gravando o cachorro? Mano, essa história é a minha história, tá ligado? Tava desempregado, tava sem trampa, tá ligado? Meu filho ia nascer, sabe o que eu fiz? Desse jeito, ó Aluguei um barraco, vim morar na 17 Vim vender o uixi, cigarro, bala chiclete Aluguei meu banheiro, pra ganhar dinheiro Sem querer querendo, essa porra virou um futeiro A mina da 17, do baile da Iratinga Dá perdido lá do Bega, só pra vc sentar A mina da 17, do baile da Iratinga Dá perdido lá do Bega, só pra vc sentar Skolash, tem as mina que mete o louco, tá ligado? Ela meteu o louco, então mete o louco nela Mete o louco nela Chama ela de bandida, de piranha, de encadela Mete o louco nela Mete o louco nela Fala que é veterinária e tá cuidando de encadela Mete o louco nela Mete o louco nela Fala que comprou um aquário de peixe, piranha é ela Mete o louco nela Mete o louco nela Chama ela de galinha, meu peru, humilho dela Mete o louco nela Mete o louco nela Desse jeito esculacha, esculacha elas Aluguei um barraco, vim morar na 17 Vim vender o uixi, cigarro, bala chiclete Aluguei meu banheiro, pra ganhar dinheiro Sem querer querendo, essa porra virou um puteiro A mina da 17, do baile da iratinga Dá perdido lá do bega, só pra vincetar A mamina da 17, do baile da iratinga Dá perdido lá do bega, só pra vincetar Desculacha, então as mina que mete o louco, tá ligado? Ela meteu o louco, então mete o louco nela Mete o louco nela, chama ela de bandida De piranha, de encadela, mete o louco nela Mete o louco nela Fala que é veterinária e tá cuidando de cadela Mete o louco nela, mete o louco nela Fala que comprou um aquário de peixe, piranha é ela Mete o louco nela, mete o louco nela Chama ela de galinha, meu peru, milho dela Mete o louco nela, mete o louco nela Desse jeito esculacha, esculacha ela E aí Jonathan, chama que tá tendo, fio